Fala brother, estou aqui para fazer mais um treininho meu, vou gravar, vou botar lá no canal uma escada, alguns cones, as bolas e o tripé aqui para gravar e eu vou fazer alguns exercícios que você mesmo pode fazer em casa se tiver escada, se tiver cone, se não tiver, cara, usa o que for eu já usei bola de meia como se fosse os cones, garrafa pet com areia, o que for, mas é só mais um obstáculo mesmo para você ter a referência do movimento alguma coisa tipo a escada aqui, onde a gente faz agilidade, o quick fit, como eles falam nos Estados Unidos, que são os pés rápidos fazendo várias situações, vários exercícios, vários movimentos que você pode fazer de repente no jogo também, em uma situação de jogo e o cone é um bastante exercício de controle de bola, de drible ali em curto espaço, que também ajuda depois em situações de jogo e sempre com uma finalização lá nos cantinhos, no cone, acertando no alvo, sempre nos cantinhos do gol lá para sempre dar mais dinâmica para o exercício, então eu vou fazer agora esse exercício eu vou começar aquecendo, eu gosto sempre de aquecer fazendo uma condução de bola primeiro que a gente aquece com a bola e segundo que reforça a técnica tem muita gente aí que diz, ah, não preciso ficar treinando bola no pé, conduzir a bola mas a verdade é que quanto mais você faz, melhor você faz então se você aquecer fazendo uma conduçãozinha de bola, variando o pé que você está conduzindo a bola para afirmar a técnica, né, e ao mesmo tempo aquecer com bola ao invés de só aquela corridinha, aquele alongamento padrão beleza? Vamos nessa? Três coisas importantes sobre esse treinamento, esse aquecimento com bola é primeiro, sempre prestar atenção no movimento dos seus braços aqui seu cotovelo nunca pode passar da sua barriga e esse braço faz esse movimento pelo impulso alternando sempre com o outro braço então preste atenção nas imagens e veja como eu cuido também porque isso dá mais balanço para o seu corpo, você tem mais equilíbrio, né e consegue proteger a bola de uma melhor forma segunda coisa também, sempre alterne os pés, né, condução com a direita, condução com a esquerda às vezes não vai dar tempo de você posicionar o seu corpo para pegar a bola com a direita por exemplo, você pode pegar ela com a esquerda também e o terceiro ponto que também é importante por questões de situações de jogo é sempre que você olha um pouco em direção à bola um pouco em direção a um passo à frente mais ou menos porque você tem que estar vendo, tem que estar visualizando no jogo tudo que está passando não só na bola, mas ao redor na escada de agilidade você começa fazendo um pé em cada quadrado rapidamente, mas para aquecimento depois disso, dois pés por quadrado, o mais rápido que você puder e observe sempre o cotovelo para nunca passar da sua barriga e você ter o máximo de balanço possível o máximo de equilíbrio possível para fazer esse exercício o próximo é indo de um lado para o outro, né sempre dando dois steps, né, dois passos dentro de cada quadrado um fora, dois dentro, um fora, o mais rápido possível porque isso vai ajudar você numa situação de jogo para mudar de direção e ir para o outro lado na hora de uma jogada e por último, um pé dentro, um pé fora sempre para você acostumar a independência de um pé com o outro enquanto um pode mover de um lado para o outro o outro move de uma forma linear isso faz o seu corpo se acostumar das duas pernas trabalharem independentemente e você ter mais liberdade de movimento na hora que estiver fazendo uma jogada para poder improvisar quando precisa e poder se livrar de algumas situações de jogo onde você poderia perder a bola ou até poder abrir espaço para uma jogada e com um convidado especial nosso amigo argentino Matias presidente do time do Instituto Futebol E aí E aí, guys Estou aqui, né Dá o teu recado, e aí, tá participando do treino aí com o Rafa Borges hoje Vim com o Rafa, pode participar do treino, né Muito bom treino, tô cansado já Suando Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco Eu vou te dar um pouco But what counts is our brand new start Even if it hurts me or I get scared Just come take this risk now We'll be prepared Reaching for the stars Traveling so far like a dragonfly Keep the secrets there, have them everywhere Just you and I I run away 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.